Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando a barbearia Salão de Cabeleleiro, Barbechefe, WhatsApp é 071-98-643-6681, Rua do Oriente, Alto do Peru, Fazenda Grande do Retiro, Salvador Bahia Quando vocês quiserem cortar seus cabelos e fazerem suas barbas, vai na barbearia, Salão de Cabeleleiro, Barbechefe, WhatsApp é 071-98-643-6681, Rua do Oriente, Alto do Peru, Fazenda Grande do Retiro, Salvador Bahia É com você Dragão Marinho, ative o sino para ver as notícias e escreva no meu canal Oswaldo Soares de Souza, da Rua do Oriente, Alto do Peru, Barbearia e Salão de Cabeleleiro, Barbechefe Para o Simões Filho Noir, ative o sino para ver as notícias e escreva no meu canal